ao presidente Donald Trump. Fábio, o que está acontecendo com o presidente Donald Trump? Eu sei que o presidente Donald Trump é uma grande parte da direita mundial. Nós somos da direita. Queremos que o Trump ganhe essas eleições. É uma eleição disputada nos Estados Unidos. Não é uma eleição fácil. É uma eleição disputada. E a esquerda é suja. O que a esquerda está fazendo? A esquerda quer criminalizar o presidente Donald Trump. A esquerda quer botá-lo na cadeia. Ou tentar colocá-lo na cadeia para que venha difamar o nome do presidente Donald Trump, para que ele possa perder votos e assim o Biden ganha as eleições. É tudo uma jogada política para tentar denegrir a imagem do Trump para que o Biden ganhe as eleições. Então, Fábio, o que está acontecendo agora? O Trump vai ser preso? Não vai ser preso? Me diz aí o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer um resumão rápido aqui para você. sobre a situação do caso do presidente Donald Trump. Você tem o juiz... O juiz. Aqui nos Estados Unidos, todo julgamento é júri público. No Brasil, eu sei que em casos de assassinatos, de seta, você tem um júri. E em outros casos, você não tem. Então, vamos botar primeiro as diferenças, tá? Eu não entendo muito bem o sistema brasileiro, mas eu entendo um pouco do sistema americano. Eu tive em três júris, em três cortes, eu tive presente como um jurado no caso. Três vezes. Então, todos os americanos... Você tem que ser americano e você tem que ser uma pessoa que vote. Aí você recebe na sua casa um correio para você comparecer à corte. Você vai à corte e aí você, às vezes, é escolhido ou não, tá? Então, eu fui escolhido três vezes, participei de três casos. O que acontece? Eles estão fazendo isso agora. Então, vamos tentar explicar para você o cenário, para você ter uma visão do que vai acontecer. Primeiro, aonde é o caso? Nova Iorque. Não no estado de Nova Iorque, mas na cidade de Nova Iorque, é pior ainda. Por que é pior? Porque em Nova Iorque, a grande maioria da população não gosta do Trump. A grande maioria da população votou para o Biden. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer que, entre 12 dos jurados, a probabilidade de você ter pessoas que não gostam do Trump é muito maior do que ter pessoas que gostam do Trump. Por exemplo, se o julgamento fosse em Montana, eles estavam ferrados. Porque 80% da população gosta do Trump. Então, eles terem um problema. Então, eles botarem uma cidade estratégica, aonde a maioria das pessoas não gostam do presidente Donald Trump. Então, o advogado do Trump, junto com o advogado do sistema, aqui você tem aquelas pessoas. São mais ou menos 50 pessoas. Aleatoriamente, eles escolhem 12. Essas 12 pessoas sentam na cadeira dos jurados e aí eles fazem um processo de eliminação. O advogado da defesa, o advogado do Trump, o advogado do Biden, vamos mandar o advogado do Biden, né? O advogado do Biden, o advogado do Trump, eles vão entrevistando. Eles começam a entrevistar as pessoas. Tipo, qual o seu nome? Meu nome é Fábio. Você tem rede social? Tem. Qual rede social você gosta? O que você assiste? Imagina se o cara chega pro advogado do Biden e ele fala assim, ah, eu gosto de assistir o Ben Shapiro. Ou, eu gosto de assistir o Dennis Prager. Quer dizer, ele gosta de assistir uma rede social que é pró-Trump. Então, automaticamente, o advogado do Biden fala, tá bom, Deus abençoe você, meu querido, você pode sair. Não fala automaticamente, mas eles escrevem esse cara tá fora. Então, o juiz vai e manda ele sair. Então, eles vão fazer um processo de eliminação. Aí, o Trump vai, conversa com outro cara. Por exemplo, qual a sua profissão? O que você faz? Entre o Trump, você tem uma opinião formada sobre o presidente Donald Trump, o formal presidente? As pessoas falam. Então, você vai fazendo um processo assim. Vai escolhendo, 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 escolhendo. Aí, você escolhe 12. E aí, você escolhe o reserva. Eles vão escolher, parece que mais seis reservas. Então, eles passaram três dias escolhendo o jurado. Então, conseguiram escolher. Nós temos agora todos os jurados. E segunda-feira começa o caso. O julgamento do Trump começa na segunda-feira. Nos Estados Unidos, você precisa de unanimidade pra você condenar uma pessoa. O advogado do presidente Donald Trump, ele precisa colocar dúvida em uma pessoa. se uma pessoa dos 12 tiver dúvida, ou se uma dos 12 for um trumpista, o Trump não será preso. Entendeu? Porque tem que ser unanimidade. As 12 pessoas têm que concordar com a prisão. Se uma pessoa falar que não, então, ele não será preso. o Trump sai e vai sair dali muito mais forte. Agora, o problema é que, como está na cidade de Nova York, então, a grande probabilidade é que todos, ou quase todos, ali sejam apoiadores do Biden. Então, acreditar que as eleições ali serão... As eleições, que aquele julgamento serão um julgamento justo é muito difícil de acreditar. Muito difícil. E outra coisa que a gente tem que contar é o seguinte. Então, esse é o ponto fraco do Trump. O desvantagem do Trump é que o julgamento está sendo em Nova York. Qual é a vantagem do Trump? A vantagem do Trump, que ele é inocente, até provado, culpado. A vantagem do Trump é que tem que ser por unanimidade todos os doze têm que dizer que o Trump é culpado. A outra vantagem do Trump é o advogado do Trump que é melhor do que o advogado do sistema. Se você é um advogado do Estado nos Estados Unidos, é porque você é mais fraco, porque não é um advogado privado. O privado faz muito mais dinheiro porque ele é melhor. Então, você tem um advogado melhor do Trump do que o advogado do sistema. Então, nós temos que fazer essa diferença. E o que nós precisamos entender também é que, cara, muita coisa. Eu vi hoje que eles escolheram dois advogados. Tem dois ali que são advogados. Então, é interessante a gente ver isso. E olha só as escolhas aqui que eles fizeram. Vou botar aqui umas escolhas para você ver isso aqui. E você sabe que acabou de sair agora aqui nos Estados Unidos. A Câmara passou uma lei para ajudar a Ucrânia, para ajudar Israel. e nesse pacote para bloquear TikTok nos Estados Unidos. Acabou de passar isso aqui nos Estados Unidos também. Então, isso vai ser barrado. TikTok é barrado nos Estados Unidos. A pessoa fala assim, mas Fábio, você acabou de falar de liberdade de expressão e você está dizendo que o TikTok vai sendo barrado. Não seria os Estados Unidos bloqueando a liberdade de expressão? Não seria falta de coerência? Não. Porque TikTok não é liberdade de expressão necessariamente. TikTok é uma arma. Se você entender da informação, informação hoje no mundo é uma arma. Então, o TikTok está sendo usado como uma arma contra os Estados Unidos. Então, o TikTok não está banido. Se eles vendem um TikTok para um país, empresa de qualquer país livre, não tem problema nenhum. O TikTok não funciona nem na China ele funciona. TikTok é uma empresa chinesa que não funciona na China. para você ter uma ideia do TikTok. Mas acabou de ser barrado agora. Vamos botar aqui agora para a gente ler isso aqui para vocês entenderem. O ar do processo para encontrar mais cinco jurados imparciais de Trump por dentro da seleção implacável que viu um livreiro que ouve o NPR no chuveiro ser demitido por ser muito político. Então, aqui eu vou mostrar só as coisas. Por exemplo, está vendo aqui? Quem são os júris do Trump? Já estão todos escolhidos. Isso aqui foi uma matéria de provavelmente quinta-feira. Então, o juro número um é homem, mora em West Harlem, trabalha em vendas, não tem filhos e ele vê notícias no Daily Mail. Daily Mail é esse jornal aqui que a gente vê de vez em quando. Daily Mail é um jornal de esquerda da grande mídia que não é extrema esquerda, de vez em quando ele passa um pano. É um jornal mais globalista do que esquerdista, tá? É um jornal mais globalista do que esquerdista. Então, o primeiro júri, a gente está vendo aqui, a gente não sabe quem ele é, mas nós sabemos informações, por exemplo, aonde ele vive, qual o tipo de trabalho, etc e tal. Então, você pode ver, o cara vê o Daily Mail, não sei. O número dois é uma mulher que mora no Upper East Side, quer dizer, numa área meia nobre, oncology nurse, então ela é uma enfermeira de oncologia e está aqui para o serviço de juros. Não deu muita informação. O júri 3 é um homem, mora em Chelsea, ele é um advogado e ele mora em Nova York e ele pega as informações dele no New York Times. Porra, New York Times é jornal de esquerda, então esse cara provavelmente é um advogado esquerdista, mas é advogado. Pode ser um cara do Centrão, pode ser um cara em Zentão, mas é advogado e ele pega a informação dele de New York Times. Porra, já viu, né? O júri número 4, ele é um homem, Lua West, que é o lugar que ele mora, ele é de Haiti, e ele não tem tempo para a política, basicamente foi o que ele falou. O jurado número 5 é uma mulher que mora em Harlem, é professora e pega a informação dela de Google e TikTok, tá ferrado, isso aqui é, deve odiar o Trump, certeza, deve odiar o Trump. O júri 6, mulher, software engineer, uma engenheira de software e o work for Disney, porra, fodeu, essa aqui também certamente vai, o Trump já está culpado na cabeça dela, né? Aí o júri 7, ele é homem, também é advogado, foi o que eu falei, e é casado. Então, faltou os outros 5, eu já vi os outros 5, foram escolhidos, depois foram escolhidos mais 6, todos estão escolhidos, como falei para você agora, está tudo pronto para começar o caso na segunda-feira. Fábio, e se o presidente Donald Trump for encontrado culpado? Se ele for encontrado culpado, ele vai ser preso. E se ele for preso, ele continuará como candidato? Ele pode ser preso, continuar como candidato, ganhar como preso? Tudo isso pode acontecer, só que aí você vê que as dificuldades são tremendas, né? Se o presidente Donald Trump for preso, aí as chances dele ganhar essas eleições, elas ficam, realmente se derretem, porque a dificuldade que ele terá de fazer campanha, de ir a debate, de levantar as pessoas, será muito difícil. Agora, se ele for inocentado, eu acho que aí o Trump ganha de lavada, porque imagina você sendo acusado de certos crimes e você é inocentado, e você prova pra todo mundo que é uma perseguição política. Porque se ele for inocentado, fica comprovada a perseguição política. Se ele for preso, fica comprovado também a perseguição política, mas só que ele tá preso, aí dificulta tudo. Mas se ele for inocentado, imagina o capital político que ele vai ganhar, de uma pessoa ser inocentada e mostrar pra todo mundo. então eu acho que o Trump tem grandes chances de sair dessa mais forte do que ele entrou. Porque ele pode usar isso ao seu favor. E lembro a você que o presidente Donald Trump tem advogados melhores. Pode acontecer alguma coisa entre os jurados aonde o caso pode ser como é que fala o caso quando o caso é eles podem terminar o caso por algumas ações do jurado. Porque quando eu fiquei de júri você não podia falar sobre o seu caso. Por exemplo, eles instruíam a gente. Eles escolhem o júri, todo mundo sai, fica só o júri na corte. Aí o juiz ele explica pra gente olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, evite entrar na internet, não faça comentários nas suas redes sociais. Se você estiver tendo um lanche não converse com pessoas sobre o caso. Por quê? Porque se eu estiver conversando com uma pessoa sobre o caso e alguém ouvir e essa pessoa entrega o caso pode ser desmissed. Porque você pode estar poluindo o caso. Vocês podem estar trazendo informação de fora e isso pode poluir o caso. Então é um caso assim gigante, nunca aconteceu isso nos Estados Unidos, um presidente ser julgado dessa forma. Então eu acho que vai ser muita coisa, a gente vai tentar mostrar pra você tudo que está acontecendo, mas o caso começa segunda-feira e começa com o presidente Donald Trump, o advogado presidente Donald Trump falando as coisas e etc e tal. Eu acho que vai ser muito interessante isso aí. que vai ser que vai ser